Bom, acho que se tu tens estado a ver estes episódios e a acompanhá-los, já sabes, é o episódio número 3 de React à Arte, das cartas que foram feitas até ao dia 2, o contexto do início de tudo isto e daquilo que são as streams de arte e também o pequeno objetivo que eu tenho que é de te motivar para que possas sentir uma evolução ao longo do tempo. Este é o penúltimo episódio e sem mais demoras, vamos a ele! O Stephen, gostei muito deste desenho na altura. Quando eu começava a fazer a sensação de profundidade, como eu faço aqui com este pedacinho de vidro que tem ali um contentor líquido, eu comecei a gostar de ver os desenhos a ficarem mais bem evoluídos, não é uma coisa 2D feita à toa. Então eu lembro-me perfeitamente de gostar exatamente desta parte aqui assim do desenho. Agora, olho para ela e claro que sim, que precisava de muitos toques, mas gosto de sentir que comecei a melhorar aqui neste pontinho. Foi talvez um dos desenhos que me levou a querer evoluir ao longo do tempo. O Suneca, Suneca que era o Sucena, fizemos uma cama porque ele chama-se Sucena, na altura começámos a chamá-lo de Sunecas, não me recordo ao certo porque há uma história, ele já explicou isso até recentemente em stream, mas eu não me recordo. Agora para vos estar a contextualizar, um bom exemplo do que era mal desenhado, não é? Um bolo todo torto, mas lá está, isto é uma prova daqueles desenhos que eram feitos em 5 minutos, só a abrir e neutral para o pessoal. O T-Way, uma pipa de vinho, é mais um que está muito anexado a este aqui, eu acho que eles até fazem anos mais ou menos na mesma altura. A caneca da cerveja e este barril, eu comecei a ter alguma preocupação por acrescentar alguns detalhes e alguns pormenores para tentar melhorar o desenho. Copo de vinho, velhinha, T-Way, 10 de Agosto, que é quando ele faz anos, não 10 de Agosto, 10 de Agosto não está assim tão aproximado do Nicola, mas pronto. 1983, a reserva, o nascimento do T-Way, uma poupinha loira porque ele é assim e vocês vão ver isso noutros vinhitos. Bem, não tem assim tanto para ir além a contar quanto isso, é um alcoólico. Rock'n'Rodas, foi na altura de Bué Giro fazer isto. Gostei, lembra-me de gostar de fazer uma espécie de paralelopípedo e é talvez o desenho onde eu comecei a acrescentar mais movimento. E com o movimento, como eu não tinha grandes noções de como é que eu poderia ou deveria fazer o movimento em ilustração, eu fui ao Photoshop e comecei a usar a ferramenta do desfoque. Bem, como vocês podem ver aqui, esta cena do desfoque, o arraste do movimento é aquilo que dá a sensação de movimento. Obviamente que agora, com um bocadinho mais de aprendizagem, mais noções, já teria feito de maneira diferente para dar uma dinâmica maior, fazer uma curvinha, uma curva maior no desenho. Bem, não sei explicar, continuo, não querendo ser ilustrador, mas certo e sabido que gostei de fazer este desenho porque trazia essa dinâmica. Trazia explosão, trazia o bolo dele a ser atropelado por ele próprio, trazia brincadeira com múltiplos sentidos, Rock'n'Rodas, uma roda, uma pedra, Rock, ainda a posição do Rock'n'Roll, toda representada num só desenho. Outra coisa curiosa que estou agora a reparar e não me lembrava é que eu usei textura. Eu devo ter pintado este layer e apliquei uma camada de uma pedra por cima e tirei alguma opacidade para dar a sensação de regosidade para aparecer uma pedra. Cartinha de Rock'n'Rodas, a primeira também. Temos mais pela frente. Do Nox. O Nox sempre chegava Tarkov connosco, jogava escondido sempre dentro de uma área que era a área que nós chamávamos o frigorífico. Adora whisky e continua aqui a ter a referência mais recente que nós temos mais recente nos bolos atualmente que é a parte dele ser treinador de futebol. O último bolo dele toca precisamente nisso. Com o gelo do frigorífico fiz os dentes e basicamente transformei o frigorífico como se fosse um monstro. Tirinhos furados por causa da parte de Tarkov. Gosto da brincadeira que fiz aqui na altura com o gelo. Acho que este bolo merecia um rebranding. Bem feito, agora com os traços de hoje em dia ficaria engraçado. Demos a vida humana ao frigorífico. Temos aqui a velinha apagada. Verdade. A velinha que eu sempre fazia nos anos como estava dentro do frigorífico estava apagada. Temos aqui o quadro tático. Bem, olha, já não me lembrava deste desenho. Gosto do caminho que ele tinha. Gosto do caminho que ele tinha. Curioso, curioso. O Alan. O Alan pegámos em Star Wars. Darth Vader pegámos no cabelito dele. Rua do Latão a brincar com o bronze. Com o rank dele de League of Legends. Estivemos sempre em brincadeira com LOL e TFT. O Alan agora joga FIFA. Se não estou em erro está a jogar profissionalmente. Pelo Sporting. Se não estou em erro. Dedicou-se ao FIFA e tem andado a jogar. Não sei muito mais sobre ele. Não tenho falado muito com ele. Mas está aqui a referência ao cabelo dele. E ao rank que a gente brincava a dizer que ele era lixo a jogar League of Legends. Câmara Municipal. DG1. Porquê? Porque o nick dele era Alan DG1. Giro. Que saudades. Olha, acabei de reparar ainda noutra coisa. Isto é giro. Porque à medida que eu estou a ver isto e estou aqui no improviso a falar com vocês. Estou a reparar em coisinhas diferentes que eu fiz. Olhem lá. Eu apliquei a textura de tijolo aqui atrás. Assim suavemente a dar a sensação de que isto era tijolo. Foi talvez o primeiro desenho que eu fiz. Eu me preocupei tanto com o background. Será? Não me recordo. Luz neon. Porque ele no setup dele tinha assim umas coisinhas neon. Eu acho que eu na altura até já estava a trabalhar para ele. Porque fui eu que lhe fiz o branding. O stream dele. Eu tenho a sensação que eu estou a fazer aqui um duplo significado. Relacionar isso. Porque o logotipo dele também tem este princípio de neon. Daí ele estar aqui representado no desenho. Giro. Dragon Force. Nunca mais soube nada de tal pessoa. Fizemos um dragão com força. Um dragão no ginásio. Não me recordo se fui buscar à neta alguma referência. Mas não. Não me parece isto. Pelo tipo de mal traço. Acho que fui eu que tentei desenhar um dragão. E saiu esta coisa estranha. Mas está giro. Há espiada. Há espiada. Acho que não treinei assim tanto desenhar animais para dizer que agora se calhar faria um dragão melhor. Porque eu acho que não faria. Para vos ser sincero. Mas está giro. Gostei da referência. Dragão e força. Uma brincadeira com os nomes. Vamos ao Ravens. Ravens. Um urso. Vodka. O chão. Cabelete. O Ravens é casado com uma senhora russa. Tem uma grande ligação familiar com a Rússia. E nós na altura fizemos essa referência. Além disso o fatozinho da Adidas. O fato de treino da Rússia. Tudo relacionado com a Rússia para o Ravens. Um grande abraço para o Ravens também. É um dos primeiros viewers e mais antigos. Mariana M33. Mariana M33. Nós brincavamos com ela a dizer que ela era uma velhota. Eu já não me recordo porquê. Nunca mais tive contato com a Mariana. Mariana se estiveres por aí espero que estejas bem. Espero que ande tudo bem contigo. Mas fizemos basicamente e autenticamente uma velhota com um saco do preço certo. E dentro do saco está a vela. Efeito. Efeito é meio sépia. Não me recordo se de propósito para dar a sensação de velho ou não. Bem. Mas quando eu olho para as formas do corpo que eu fiz. Eu fico impressionado. Ainda bem que eu melhorei. Ainda bem que continuei a insistir. A Raki. Fizemos-lhe um desenho da primária. Ganda Raki. Ainda hoje aparece nos streams. E é uma pessoa com quem eu falo diariamente. Obrigado Raki. Um grande beijinho para ti. A Raki professora. A estudar para professora. Então nós fizemos um desenho como se fosse a lápis de cera. Desenhado por um dos alunos dela. Foi essa a brincadeira na altura. E ela está a ensinar Iraque. Pois é. Porque Iraque e Iraque. Que é o nome dela. Eu já não me recordo se eu a chamava de Iraque. Ou se alguém a chamava de Iraque. Daí termos esta referência. Sei que agora a chamo só de Raki. E sei que ela ainda é professora. E está a vingar na vida para ter resultados no futuro. E isso é muito fixe. Ganda Raki. Está feito. O Zeca. Ok. Este desenho demorou. Eu demorei. Eu lembro-me de ter demorado com este desenho. Epá. Lembro-me mesmo de ter demorado. Porque fui buscar um capacete. Tentei desenhar o capacete lado a lado. Não consegui. Depois comecei a desenhar por cima. E comecei então a fazer a referência do desenho. Com um bocadinho mais de calma. Lembro-me de gostar muito de fazer estas cores Pride. A brincar com ele. Referência aqui a Beats. Por ser um supporter da Stream. E um capacete de engenharia civil. Eu na altura não sabia que os capacetes dos engenheiros civis eram brancos. E fiz a amarelo. Ainda assim acho que está giro. A velhinha. Está aqui a simbologia. Está giro. O desenho está muito simples. Mas já conta muita coisa sobre o Zeca e sobre as nossas brincadeiras. Foi o primeiro desenho que eu fiz para o Zeca. Dark Solo. O primeiro cocó. Não. Este aqui foi o segundo. Eu lembro-me de ter dito ao Dark. Dark. Se eu ano passado fiz um cocó. Este ano vou-te fazer um cocó outra vez. E então desta vez fiz um cocó Pride. Bem. Um cupcake. Pride. Coitado do Dark. Eu acho que os primeiros três desenhos que eu fiz para ele foram sempre cocó. Só para o chatear. O da Frangues. O Franganito. Fizemos um franguinho a nascer. Nada demais. Todo mal desenhado. Todo torto. Já não me recordo do tempo que eu dediquei a fazer esta brincadeira ou não. Mas bem. Eu consigo olhar para isto e pensar. Que diferença. Que diferença. Que evolução louca nos desenhos. Bem. Está feito. Uma coisa que já deves ter reparado. É que eu estou. Exatamente igual aos outros vídeos. Sabem porquê? Porque eu estou a gravar o vídeo. Sempre. Já está tudo gravado. Isto foi tudo no mesmo dia. Isto é o Santos do passado. Tu já estás a ver o Santos do futuro. Olha. Bem. Segue. Subscreve. Apoia nas redes sociais. Já sabes que é um apoio interessante. E importante. Não me vou estar a alongar muito mais. Só dizer-te que o próximo vídeo é o último. É mais curto. E que para breve. Vamos começar então a falar das cartas já bem desenhadas. Quando o projeto bolos de aniversário ficou mesmo. O projeto bolos de aniversário. E os desenhos começaram a ser algo mais cuidado. Obrigado por ver o vídeo. Um grande abraço. Até à próxima. E aí Amém.